A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Quando as lutas vierem me derrubar, firmado em Ti eu estarei, pois Tu és o meu refúgio, ó Deus. E não importa onde eu estiver, no vale ou no monte, adorarei. A Ti eu canto glória e aleluia. Aleluia! 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 Preciso do teu olhar, ouvir as batidas do teu coração Me esconder nos teus braços, ó Pai Toda minha alma deseja a ti, e junto com os anjos eu cantarei Tu és santo, exaltado, glória e aleluia Aleluia, 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 aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia Amém